Música Fala pessoal, continuamos mais uma gameplay do Pokémon Left Green, dessa vez a gente chegou na cidade de Fuchsia, pelo caminho dos ciclistas, agora nós vamos voltar vamos pegar o caminho pela Rota 12 porque pela Rota 12 porque tem bastante treinador de Pokémon voador, então vamos pegar um nivelzinho bem bacana com nossos elétricos e com os demais, porque não vamos relembrar a nossa equipe Ninetales, Jolteon, Guindoprim, Blastoise Spearow e o Hatcate guarda o Hatcate guarda o Hatcate guarda o Hatcate e o Spearow vai ficar aqui pelo voar o beacon posso retirar a sua palestra na equipe Snorlax, Guided GoBat vamos deixar não, não sei porquê se tem um Gengar, mas nunca vou conseguir ter aqui o Machamp também, queria ter um lugar os dois são por troca vamos deixar os passos em branco deixa eu registrar vamos correndo é mais legal fazer exercício na caminhadinha aqui dá para pegar uma eu não lembro se já passei aqui acho que ela me dá um TM ela retorna e tal e é bom para vender um dos bons jeito de arrumar dinheiro aqui ou é ganhando nas batalhas ou prendendo os TM's eu vou agora fazer um negocinho por aqui nesse início eu já passei que foi o caminho para achar o Snorlax eu vou pegar eu tenho aquele Versus Seeker vou registrar porque quando eu apertar select com alguém que eu já lutei eu posso lutar novamente ele requer alguns passos só virando 200 passos mas para pegar para treinamento ele funciona vai acabar com isso vai acabar com isso ah fala sério vai começar a errar né ae não da para usar em toda hora então o ideal é usar sempre que tiver bastante treinador por perto vai pedir a bateria não está carregada ainda contra os 70 passos ou na hora que você vai ser mais treinador me dá muito dinheiro olha para cá não tinha vindo ainda vamos já para a Super a Supervar eu já tinha pego acho que é por aqui eu já tinha passado alguma coisa é o Clutch será que alguém anda aqui é o Clutch acho que é só um Temer a gente agora eu capturo alguém no caminho e volto aqui vamos lá a Magikarp Magikarp nem para pegar nível serve porque o Magikarp dá 100 100 de experiência vai de outra não vou gastar o Shockwave na Magikarp não a Magikarp tinha dois pontos de vida que sacanagem vamos lá vamos ver com o taquinho o boletão Picnic Alma o Kick Attack o Kick Attack o Kick Attack só tem o Kick Attack e o Amber com o tráfico de água o Amber vai ficar ruim e o Wike é o Bastóis o Marginal vai de outra casa o Giro Rápido o Giro Rápido é bom por exemplo se tiver peso por aquele o Ataque Vrap que é o Brulhar ou a Semente Sanguesuga ou o Spikes que é aquele que diz espinhozinho o Giro Rápido liberta ele mas é só pra isso que serve porque é um ataque muito fraco é só um cara que é o Shockwave lembrando que o objetivo de hoje é chegar na cidade de Fuchsia aqui pelo outro caminho dos treinadores aqui a maioria treinador do Pokémon voador não é só o Bird Keeper o peçador voador se puder pessoal já deixa o seu like se inscreve no canal é bem importante pra nossa divulgação confere na descrição o link dos parceiros tem bastante no final do vídeo tem indicação de mais 5 ou 6 parceiros não lembro quando você fez dessa vez tiver sugestão de game crítica construtiva ou dizer assim ah não estou gostando mais do Pokémon ah tem uma sugestão de equipe eu quero ver estou fazendo só com o Pokémon só com o Pokémon de terra só com o Pokémon de terra só com o Pokémon de água não vou tentar virar como é Cluff Fairy tentar botar um sei lá qualquer outro Pokémon manda sugestão uma crítica sempre construtiva uma coisa pra deixar o canal mais bacana então aqui que eu jogo pra me divertir e posto os vídeos pra vocês se divertirem então não vou sair ganhando Enquanto isso eu vou pegar a experiência vai dar inteiro já morreu Miao vai tomar um chute duplo e foi pro saco também Miaozinho Dedukui Ratatá grande Ratatá vai tomar um chute duplo vai levar ah bem feito você vai levar leva um chute duplo vai levar essa venda super efetivo Dedukui eu não fiz lá ataque distante o nome encrostado fica chupando pegar a estática e Miao de novo do Kiki que na verdade é um só porque não aguenta o segundo vamos lá do Kiki beleza opa vamos gastar o Rebif eu não gosto de gastar Rebif mas não preciso pegar ali no caderno de Tails dentro tem um abaixo ainda do Kiki onde é que está os meus superpulsão não tenho superpulsão não tenho essa superpulsão eu estou gostando ah se tem superpulsão tá tá cadê cadê tudo aqui é isso mas não morre de novo né ó achei que era uma batalha do Kiki não 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 afeta que ele tenha propriedade de fogão de terra também se ele der uma pancada no Pikachu a estática pode funcionar o Kiki o Kiki que é um só que não aguenta durante o jogo ele deu um problema bem importante pra gente ter problema que lá no final ele tem muitas desvantagens esse Pokémon Fantasma o Pokémon de gelo os próprios dragão se não ele não tem ataque muito efetivo tem alguma vantagem do lutador do Bruno e o Onix mas veja bem as vezes não compensa a Nidl Queen quase de 1 minuto 38 porque o normal é a grande sacada da Nidl Queen porque o duplo é bastante africado vamos lá o Pikniker eu sou do Pikniker a Valerie o Pikniker vai se não vamos jogar um outro jogando é estou tentando aqui ai acordou não é o o o o o o o o o foi o o o passo o prends nem o o o vo o t o pikachu ev o A gente aprende Thunderbolt Ah, o Miao Ah, bem feito Se faz de ataque é sacanagem Porque se tu estiver trocando o Pokémon Ou mesmo se ele te acerta antes Não lembro se era esse, eu acho que é Ele acerta se tu... Ah, vou trocar antes da luta O Miao vai fazer esse ataque, tu troca Ele te acerta antes de trocar Vamos lá pegando o nível Ah, pediu outro irmão A gente vai ter bastante experiência Vamos emparelhar os Pokémon e procurar Deixar todos perto do nível 40 Depois a gente toca só o Blastoise Que é importante o nosso Inicial ser forte É por ele que a gente se baseia Que os nossos status do Inicial sempre são melhores Do que qualquer outro capturado Ah, Longspill E a Brava também Vai Blastoise Vai virar rápido Tchum Veja, RPG Blastoise nível 42 Velocidade de Blastoise Que eu acho que é doce A Rain Dance A Verdunça da Chuva Só que não O Giotto vai Giotto Esse é teu Vontagem é tua, experiência também O Giotto dá 600 civis O Spiro O Spiro não dava de experiência Mas o Spiro dá bastante O Spiro dá quase mil de experiência Dependendo do nível Nível 26 Lá 900 Quase mil e 36 Dinheiro também importante Por enquanto Por enquanto A gente não vai precisar usar o Varse Seeker Porque Como é a primeira luta E tem muito treinador Não tem necessidade agora Depois se precisar de dinheiro A gente volta aqui E acaba com esses loucos Por ataque As vezes é um ataque interessante O Spiro é fraco A Blastoise Atualmente pego umas experiências com o Blastoise Não deixei ele muito fraco Eu não Dos três iniciais Eu gosto dos três Mas o meu menos favorito é o Blastoise Por isso que eu peguei ele Porque eu estou acostumado a jogar com o Sarizard E mais acostumado a jogar com o Venossauro Principalmente por causa do ataque da semente semi-suga Para mim é o melhor ataque do jogo Você diz Ah, mas é um ataque suga pouquinho Ele é apelão Ele é apelão Ele é um ataque estratégico Por exemplo Se você conseguir botar o Venossauro muito forte E voltar lá com o Dragonite da vida Ou com um que tu não tenha Um pouco que não tenha vantagem Se conseguir botar a semente sangue suga Tu vai levando o jogo aos poucos Com os teus itens Morrer ou revive Morrer ou revive Você vai sugando a vida A semente sangue suga só perde efeito Daí se usar o giro rápido Eu vou trocar o Pokémon Por isso que para batalhas longas É muito interessante Usar o ataque da semente sangue suga E o Charizard Bom, o Charizard é o Charizard O Pokémon Sei lá Não, o Pikachu é o Massacote Do jogo do Pokémon O ataque de espinhos Ah não O ataque de espinhos Ah não Mas o Charizard assim Querendo ou não Por popularidade Só perde pro Mewtwo O Pikachu Também meu tio É meu tio É meu tio não Não combina Ah não Olha a Nintendo está Está ferida Eu tenho uma coisa Eu tenho antídoto Eu tenho antídoto Eu não estou a fim de voltar para a cidade para recuperar Vamos de uma vez só aqui Até para o vídeo não ficar muito extenso e o pessoal não ficar aborrecido Falando novamente do meu desinicial O meu favorito ainda Eu gosto do Bulbasauro Eu não gosto muito do Venossauro Mas quando ele evolui né Paciência O Charizard Desinicial Final A última forma É o que eu gosto mais O Blastoise Ele tem certos problemas Em usar Pokémon de água Tem as pencas Em todas as gerações Na primeira assim Pokémon de água Legal Eu gosto do Polivrat O Vapor É muito bom O Lapras O Gyrodus Então se tu tem uma variedade melhor de Pokémon de água Que você tem na tua equipe Pokémon de fogo Assim ó Eventualmente tu acha o Magma A Nine Tails Que na verdade eu não gosto muito Porque é muito fraquinho O Arcanine Um Pokémon bom Até certo ponto Daí tu tem que apelar para os lendários Eu não gosto de jogar com lendários Molto Os Articunes Eu gosto assim De capturar para ter na equipe Pokedex e tal Mas não para Para a equipe Para jogar Acho que é apelar Eu não gosto de jogar apelar Eu gosto de jogar um desafio Ah tu joga um jogo no Easy Uma coisa E apelar no outro É bem diferente Jogar numa dificuldade fácil E tu usar Um recurso para facilitar É diferente Pokémon lendário Pokémon lendário Eles são mais fortes Por natureza Então não Pega uma Uma luta parelha Mas que tu tem que ganhar na estratégia Na vantagem E o Blastoise E o Blastoise Assim ó Comparado aos outros Pokémon de Água Eu também não curto muito Pokémon de Planta Que tu tem o Executor Que é razoavelmente Assim ó O que mais se assemelha em força Um Venossauro Tem o Tangela Que é uma porcaria Vai o Plume Que é fraco Victory Bell Que é T Tem alguma coisinha Então assim ó Pokémon Planta E Fogo O melhor é o Inicial Não foge disso Já de Água Não Já de Água Tem muito mais opções Não tem o Elétrico Inicial Então Pra mim ainda O Raichu é o melhor A equipe que eu geralmente uso É a equipe Que é a melhor Pra mim é a top Vamos por assim Se desce pra montar Porque não dá Porque Tu não pode pegar Dois iniciais A menos que tu use GameShark Ou Sheets Ou o código Que tu puder usar Que é o Venossauro Charizard Daí Pokémon de Água Paporio Pokémon Elétrico Raichu E qualquer outros dois Tu tendo esses quatro Daí Vai montar uma equipe legal Tu bota um Dragonite Não Não chega a ser Um Um Pokémon Lendário Só é raro É difícil de achar Mas não é Não é Não é do time Que só tem um no jogo Tu consegue capturar Dois Dragonites Se tu tiver muita paciência Porque demora pra lully E sei lá Um Daí eu queria um daqueles Que eu não consigo Que é o Machamp Um Gengar Um Alakazam Um Alakazam Alakazam É legal Esses aí Se não me engano Deixa eu ver quais são Alakazam Um Gengar Machamp E o Golem É os quatro Na primeira geração Que só consegue por troca Isso aí eu fico sentindo Porque eu gosto desses quatro São muito legais Enquanto isso A gente vai passando aqui pelo caminho E como eu jogo no emulador Não tem um Game Boy Que eu estou jogando Capturando a imagem Também não conheço ninguém Que teria também Um Game Boy Pra gente fazer trocas E coisas Porque é complicado A gente ter esses Pokémon Fica legal assim Tu trocar e destrocar O amigo tente Dois Te passa a onda E já evolui na própria troca Não interessa Se for o primeiro nível Que evolui Ah Machoke É sem evoluir pro Machoke No momento que tu trocar Machamp E os status de ataque Machamp são muito altos Isso que é legal E essas versões Do Pokémon Left Green E FireRed Elas são Remakes De versões do Pokémon Do Pokémon Do Pokémon não Perdão Do Game Boy normal Do preto e branco Que é o Pokémon Blue E o Pokémon... Red? Acho que é Blue que era do Squirtle E o Red Que era do Charmander Depois fizeram a versão do Yellow Tanto que nessa aqui Assim que tu ganha a Liga Tu cumpre umas missões Na Seven Islands E tu volta E tem Pokémons da segunda geração Um ou outro né Eventualmente Não são todos Tem disponível Por exemplo O Onix Do Bruno Já virou um Stilex E... E... Um dos mais simples Assim Nada muito... Ah... Nenhum inicial Nem nada Mas já é uma... Um negócio bacana Assim Em relação ao outro Porque o outro não existia Segunda geração Quando inventaram O top do jogo Era tu capturar o Mewtwo Que aqui também dá É possível capturar o Mewtwo Assim que tu fizer a missão Exterminar de vez a equipe Rocket Na Seven Islands Também não gosto de usar o Mewtwo na equipe Eu gosto de ter ele Mewtwo Air É o cara do jogo Se fosse... Pokémon GO Eu queria perguntar Ninguém tem Ainda Acredito Mas esse vídeo está lançado Eu não fiquei sabendo de notícias Agora estou lançando alguns Pokémon da segunda geração Pokémon GO Só... Ainda estou nos clássicos O pessoal do Pokémon GO Que vai jogar esse Pokémon aqui Não vai se adaptar muito Porque aqui tu tem que enfraquecer o Pokémon Pra capturar Senão eles vão ficar gastando Pokébola Até dizer... Ah... Já era... Mais uma luta Gastei Já estou gastando quase todos os ataques Será que aguenta? Tá... Não morreu Ah... E o Endocreen Endocreen... Endocreen venenoso da NOSA FRED DUP Lembrando que depois desse aqui Daí as outras... Essas remakes são... Ah... Originais né São do Nintendo DS e 3 DS Que é aquele... Tem o Ruby Omega E Alpha Saphiri Tem... Ah... Soul Silver Aqui é o Pokémon Prata e Ouro do Game Boy Color Em breve eu vou trazer pra vocês o Antigão O Antigão que é bacana Quer dizer, não que o Remake não seja, né Só que daí assim, vamos trazer dos clássicos primeiro Depois a gente joga os Remakes Apesar de esses serem o Remake, mas não conta Porque também estão fazendo, se não me engano tem uma terceira versão desses Pokémon aqui Já por causa das Mega Evoluções Por isso que inventaram as Mega Evoluções e viram que fez sucesso Estavam fazendo todo o jogo com Mega Evolução Na verdade destoou um pouquinho do Pokémon, né Pokémon agora com Mega Evolução parece meio que um Digimon da vida Porque o Digimon eles tem as Digievolução, Digievolução do DNA, Mega Digievolução, não sei mais o que E Pokémon não, Pokémon a evolução era definitiva Daí agora inventaram a Mega Evolução pra eles ficarem mais fortes por um período curto de tempo E depois volta ao estado normal E depois volta ao estado normal Agora parece que no Pokémon A nova aventura, acho que é a Lola Sun and Moon, não sei o que, não lembro o nome do jogo A última, a próxima geração depois das Mega Evolução Estão fazendo um, parece que é um Digivice mesmo Do Digimon, que é um reloginho lá que aumenta o status do Pokémon Alguma coisa assim Não fiquei bem por dentro dessa situação Mas eles estão começando a inventar muita coisa E vamos combinar assim também Vamos se abrindo aqui, vamos conversando no canal Já deu pro Ash, vamos combinar Faz algumas temporadas que todo mundo está esperando ele ganhar a Liga Pokémon Ele não ganha Nessa última chegou na final Já deu pro Mega Charizard Tinha aquele Mega Greninja dele lá Que era a Evolução do Laço Alguma coisa assim Ele não deu certo Perdeu E assim, o Ash não evolui Assim, quando tu acha que ele vai ganhar Não ganha Essa última versão do Ash Que teve Ele era mais próxima De um treinador competitivo Agora parece que ele voltou Meio retardado Uma versão meio cômica Vocês vão ver Eu vou botar uma imagenzinha Comparando os dois daqui a pouquinho E fica muito estranho E vocês Se alguém teve a oportunidade de acompanhar Teve o Pokémon Origins Quase que eu juntei Que era as aventuras do Red Que é esse personagem que a gente está agora Só claro Eu não renomeei ele de reto Mas é o Red Que ele captura todo mundo E é fiel ao jogo mesmo Ele evolui enquanto treinador Ele enfrenta a equipe Rocket Os ginásios É bem mais parecido Que esse aqui Bem mais fiel E ele tem uma dinâmica Muito mais legal Eu sou da opinião Que o Pokémon precisava De um reboot Só que não é interessante Um reboot pra Nintendo Na verdade nem pra ninguém Do Pokémon Por quê? Porque tu desvincular o Pikachu É perigoso Qualquer outro Pokémon Que tu bote ali Talvez não faça tanto sucesso E tu começar com outro treinador Com o Pikachu Vai ficar mais estranho ainda Que vai aparecer tipo Ah Só trocou o personagem Mas o Pikachu ficou Não, mas não é o mesmo Pikachu É outro Tanto que não estava sendo legal Vai ficar meio difícil De fazer um reboot de Pokémon De repente foram as histórias paralelas Ou fazer o Ash ganhar de uma vez Fazer ele ficar grande O Naruto O Naruto cresceu Ficou muito legal Naruto, Shikuda Quem puder acompanhar também O mangá já acabou Não sei se o anime também já acabou Mas está muito legal E o Ash não cresce Faz 7 temporadas Quantas Quantas ligas Não, são 20 anos De Pokémon Quase 18 Se não me engano E Não sei quantas ligas Ele já fez E nunca ganha E não cresce De outro Eu já tenho um saco Aqui eu só estou dando Uns relatos Que eu acompanho Literalmente Aqui no Brasil Desde o primeiro episódio Ele estreou na Eliana Na Record Então assim Pokémon é uma franquia legal Eu sempre curti Depois que descobri os jogos Quando eu descobri os jogos Não tinha emulador Então eu ficava só na vontade Comprava as revistas Para ver os detonados No tempo Não era esses remakes Era os versões preto e branco E é uma franquia Que acaba se renovando Mas agora parece que está meio que se perdendo Jantando muita modinha De Mega Evolução E não sei o que E reloginho Que aumenta ataque E era interessante A primeira geração Então assim Quem é mais das antigas Que nem eu Já sabe de cor Praticamente todos os 150 O Arthur é um Que ele conhece quase todos Mas daí tu vai chegando Nessa nova geração E assim Tem uns Pokémon Que vão ficando bizarro Agora Perder a criatividade Estão fazendo novas Pokémon de Aloha Alola Tem as novas versões Do Mialdo Nova versão Do Executor Que são Pokémon Da primeira geração Estão mudando Porque aquele continente Eles ficaram com um visual Diferente Por exemplo O Executor Ele emagreceu E ficou comprido O Mial ficou bronzeado Tem um Ratatá diferente E assim vai Em vez de dar uma inovada Na série Botar um outro personagem Uma nova aventura Assim que botaram o Alan Fizeram um spin-off do Alan E inseriram ele na série O Alan poderia ser Um novo treinador Ou então Sei lá Pegar um treinador Que não fosse de Palette Que estivesse iniciando Nessa nova aventura Lá E encontrasse o Ash Vamos supor Por exemplo O Ash Pra mim Já deu o que tinha que dar Como personagem Como personagem Treinador de Pokémon Ele não vai muito pra frente Nessa graminha aqui Mudando de assunto já Terminando quase aqui o vídeo Nessas graminha aqui Sabe o momento E o Ditto Eu vou ver se eu consigo Achar um antes do final Acho que ia ser Uma cerejinha no bolo Não vou dar um Ditto Não vou dar um Ditto Não vou dar um Ditto Ai Tô aqui nível 40 Já tá acompanhando Blastoise O Alan vai morrendo Tô pegando meus ataques Não contei só o chute duplo Ai 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 Não me livrou ainda bem Mata mais Vamos lá nível Queen Vamos dar uma corredinha por aqui Tem bastante lutador lá Mas eles vão ter que Olha só de cara Eu não quero matar ele Acho que eu só tenho um Ditto Acho que eu só tenho um Ditto Dessa tentativa Vamos lá Mas seria legal se eu capturasse o Ditto Transformado E viesse um Blastoise De fato, dois Blastoise na equipe Deixa eu tentar Trocar pra ver se ele volta pra forma Ditto Que a bola Não tá nem tremendo Será que ele se captura na forma Ditto Quantas rodadas ele fica transformado Ele fica até acabar? Não retorna pra forma dele Ah Nova Calha Ditto Ai Ditto fica apurado Beleza Nosso prêmiozinho Opa Quero botar mais Nosso prêmiozinho Cerejinha do bolo Pra gente terminar aqui Tem mais uns lutador ali em cima Mas como não tem ninguém Que aprende cut Ele vai esperar o próximo Farfetch'd 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 era um pokémon legal Se tivesse evolução É um pokémonzinho Que leva um pedacinho de Um galhozinho Que usa tipo uma espadinha E coisa assim Se ele evoluísse Virasse tipo um samuraisinho O negócio Ia ficar bacana Quando eles não investiram Esse tipo de coisa Eles não fizeram Tem muito tempo Pokémon que de uma geração Pra outra ganha evolução Ou pré evolução Farfetch'd era o que Podia ter ganho Vamos lá Encerrar contigo Três pokémonos Saiu dos vantagens Velsproach Tem uma luta do Velsproach Contra o Ash Na primeira liga que ele participa Que é muito legal Velsproach dá um pau em todo mundo No Pikachu No Bulbasau Só perde pro Muk O Muk do Ash Era ralado O Ash também Ao invés de fazer Nas liga Uma equipe só dos melhores Não Pega cada vez um Misturado Pega só de um Continente Sempre se rala no final Certo pessoal Chegamos aqui Na cidade de Filcha Por aqui ó Mas eu ainda vou voltar E vou pegar mais uma experiência De dinheiro E umas pokebolas E um pokémon que a gente pute E vou lá por cima Fazer as coisas Certo pessoal Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se tiver interesse Se quiser ser parceiro Manda nos comentários Se quiser que eu divulgue Manda nos comentários Certo pessoal Muito bacana o joguinho E a próxima Vamos enfrentar O líder do ginásio Certo Tchau pra vocês Pessoal Continua aqui a divulgação Dos canais parceiros Agora eu vou mostrar pra vocês O nosso parceiro Toby Craft Não se esqueça aqui ó Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o like Nos vídeos Certo pessoal Ajuda o nosso Toby Craft A chegar nos 300 inscritos Ele também é da escola Dos games antigos Pode dar uma olhadinha aqui ó Ele é bem no perfil Do nosso Nightmare Creatures Adorável Esse jogo San Andreas Front Mission Playstation Arcade Longplay Raiding Fighters Que é aquele joguinho De navezinha O Hulk Que é o Capitão Gancho Bastante game legal Certo pessoal Se inscreva no canal do cara Ativa o sininho Deixe o like E vamos pro próximo Indicação Temos aqui ó Thales SP Evil Análise e Nostalgia Também outro da linha Nostalgia Que é de games Que eu também faço parte Resident Evil 4 Também tô fazendo gameplays atualmente Em curiosidades do Dragon Ball Sobre Cavaleiros Mega Man Bastante coisa assim ó Legal Pode olhar que não vai se arrepender Aqui ó E o Yu-Gi-Oh! também tá aqui na playlist do cara Se inscreve no canal Ativa o sininho Ele atira a marca de 500 Ajuda o cara agora Vamos dobrar Chega no mil Se inscreve no canal E ativa o sininho Do Retrogames Clica na descrição do vídeo Vai estar todas as parcerias Se você não tá naquela listinha Manda assim Vai me divulga aí Parceria Vamos lá Você se inscreve no canal Ativa o sininho E manda nos comentários Que eu faço a divulgação Que nem os outros parceiros Próximo é o Games Extreme Também numa linha assim Não Full HD Vamos dizer assim né Jogos.io Jogos de Android Zumbi Tsunami Que é muito legal Stickman O Arthur adora esse jogo Rocket League Aqui Comemoramos 200 inscritos Agora ele tá com 254 Vamos ajudar a chegar nos 300 Vamos lá dobrar Quanto mais melhor Todo mundo se ajudando Se inscreve no canal Deixa o like nos vídeos Cara bem participativo E ativa o sininho Muito importante Próximo Fugindo um pouco Da Gameplay de novo É um canal de mensagens A Mulher Guerreira Olha só A senhora Eu não me engano Ela é a justiceira Se eu não me engano Caçadora Perdão Caçadora Do universo DC Bastante mensagenzinhas Que vocês podem conferir aqui Tem mensagem Bom dia Boa noite Tem de orações Indemizades Cercos Só precisando de uma mensagenzinha bacana Já sabem onde procurar Mulher Guerreira O canal E ativa o sininho Vamos ajudar a chegar nos 200 Próxima indicação Parceiro É o PS1 Forever Ou seja Game de PS1 E Jogos Retro E Jogos Advance Também Vamos ver aqui algo MN11 Clássico Roberto Carlos Final Fantasy Estáticos Top Gear Top Gear A gente também tem alguns vídeos de Top Gear Dentro da nossa playlist Tekken 3 Oddworld Legacy Crash Bandcock Aqui é bastante Alone in the Dark Um bastante jogo bacana Se inscreve no canal do cara Aqui ó Deixe o seu like Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho Vamos fazer parceria Um indica o outro Um participou do canal do outro É assim que a gente cresce E assim a gente gera público O público que acessa um Vai querer acessar o outro Vai curtir Ninguém gasta nada E todo mundo sai ganhando Certo pessoal? Se inscreva no meu canal também Tem o meu canal de aulas de história na web Tá tudo na descrição Se inscrevam lá E tchau pra vocês